É como se fosse um local sagrado, um local que eu passei minha vida ali dentro. Se eu não respeitar isso e não mostrar para os outros, para todo mundo que eu estou respeitando, porque eu posso respeitar, não falar nada, sair entrando, sem dar confiança nenhuma. Ou eu posso chegar para a comunidade toda e falar, eu estou respeitando isso aqui, ó. Todo mundo entender, se você está falando, está respeitando, está falando? Eu estou respeitando o meu aluno, porque sem ele eu não tenho o meu sustento. E sem o aluno, sem o professor, não tenho conhecimento. Então ele vale para mim o que eu valho para ele. É uma mão de vida de duas mãos. Ele me sustenta e eu dou o ensinamento para ele, para ele crescer na vida e poder melhorar, e amanhã poder se sustentar e poder fazer isso para os outros. Então eu dedico o respeito a ele e ele dedica a mim. É tomar a lava cá. Por que não fazer isso e não mostrar isso para todo mundo que a gente tem esse respeito? Então, a finalidade, o motivo de a gente fazer isso, é para mostrar para outros alunos, para mostrar para a comunidade que nós nos respeitamos. Que eu respeito o meu catano. Porque eu sou grato, eu faço isso para os mestres que estão na parede lá, porque sem eles, já não estão nem mais aqui, a gente não estaria aqui hoje fazendo isso através dele, esse conhecimento, para a gente poder passar para outros e vocês poderiam passar para outros. Se não houvesse respeito a eles, vamos respeitar quem? Alguém vai te respeitar no futuro? Se tu não respeita o que eu quero?